Você que busca vários aplicativos, vários softwares para você legendar os seus vídeos, eu vou te ensinar aqui um meio sem você baixar nada, sem você instalar nada no seu computador, no seu celular, para você fazer dentro de um site e baixar o vídeo pronto. Eu vou te mostrar como é simples você legendar vídeos sem nenhum tipo de aplicativo, beleza? E ainda é gratuito. Então, eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, eu gosto muito de ferramentas simples e práticas. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar uma ferramenta muito simples, que eu sempre utilizo para vídeos curtos, inclusive Reels, TikTok e Shorts. Eu vou te mostrar aqui como é simples e você vai fazer isso em poucos minutos. Bom, e como toda ferramenta, todo site, todo aplicativo, todo software que existe gratuito, é claro que tem a sua parte paga, né? Então, eu vou te mostrar aqui. É claro que ele tem algumas limitações, mas o que ele faz ali de legendar de uma forma bem simples e bem prática, ele já faz assim e você consegue fazer o download tranquilamente. Mas ele tem alguns limites ali de tempo, tem alguns limites de espaço dentro do site. Mas eu vou te mostrar como que você resolve tudo isso sem ter muita dor de cabeça, beleza? Então, vamos lá. O site que eu quero te mostrar aqui é o Capwing, capwing.com. Você pode olhar no link da descrição e já vai direto para esse site. Simplesmente você vai escolher o vídeo aí no seu computador, no seu celular e vai subir para esse site e ele vai automaticamente gerar as legendas para você, assim como ele está mostrando aqui do lado direito. O preço dele eu gosto de ver aqui por conta da limitação que nós temos. Então, o plano gratuito, você tem aqui a parte ilimitada para exportar, só que com a marca d'água deles. Você pode exportar vídeos de até 4 minutos, tá? Então, por isso que eu falei que é somente vídeos curtos. E aqui você pode usar o auto-subtítulo, que é você legendar automaticamente, por 10 minutos por mês, tá? E o vídeo ele fica em 720 a qualidade. Se você quiser pagar pelo aplicativo, que eu acho muito interessante, pelo site, né? 16 dólares por mês e você tem várias outras coisas. Você tem o limite aqui 4K de qualidade, você tem 300 minutos por mês de legenda. Você tem aqui como criar vídeos longos de até 120 minutos. Isso aqui é ideal quando você tem uma agência, quando você trabalha com edição de vídeos para clientes e várias outras coisas que você usa muito, tá? Mas no caso aqui, vamos começar no plano gratuito para a gente ver como funciona, para a gente sentir se realmente é essa ferramenta que é ideal para a gente. Bom, então eu vou subir um vídeo aqui, certo? Ele fez um upload aqui, eu coloquei um vídeo curto, tá? Coloquei um vídeo aqui de 30 segundos. E aí você vai clicar em auto-subtitle. Você vem aqui na língua português, português Brasil. Não se confunda com português de Portugal, senão vai ficar legenda errada ali. E depois de tudo feito, você vai em auto-subtitle. Ele vai gerar uma legenda para você. E é claro que você tem que fazer alguns ajustes. Mas ele é interessante porque ele faz algo bem próximo ali do que você precisa. E aí já fica muito bom a legenda para você utilizar nos seus vídeos. Então olha só que coisa de 5 segundos, coisa de 30 segundos, ele já entrega aqui a legenda que eu preciso. Então já apareceu aqui tudo que eu falei dentro do vídeo. Eu vou dar uma olhada se tem algum texto, alguma palavra que ele escreveu errado. Mas isso aqui é bem tranquilo de fazer. Você vai clicando aqui e vai mudando a palavra que você quiser dentro do vídeo. E aqui ele já aparece no vídeo, a legenda certinho no vídeo. Então olha só que interessante aqui embaixo. Ele já fica a legenda. Se eu quiser eu posso subir essa legenda, tá? Que às vezes você coloca em alguma outra rede social e queira que apareça de uma forma diferente. Então deixa a legenda aqui mais no meio, né? E aí ele fica tudo certinho, toda a legenda do vídeo que você precisa. Depois você pode melhorar isso aqui, você pode colocar dessa forma aqui. Você pode escolher outros títulos diferentes. Então depende muito do que você quiser, tá? Você pode colocar aí do estilo que você preferir. Então eu vou deixar esse aqui por exemplo. Mas aí no caso eu teria que fazer alguns ajustes, né? Igual aqui que ficou cortado o texto. Aí eu teria que mudar algumas coisas. Tem como você mudar o tamanho, mudar aqui a parte do texto de negrito, itálico, centralizado, a cor do texto. Tem como você colocar algumas animações se você quiser. Então fica bem interessante essa ferramenta aí pra você conhecer e pra você conseguir utilizar dentro dos seus vídeos. Depois você vai em Sport Project. Você vai aqui, ó, MP4 até 720 pixels, se você quiser gratuito. Se você quiser mais, você tem que pagar lá o pacote que eu mostrei. E aí você vai em Export MP4. E depois disso ele já baixa o vídeo aí pra você. E você consegue utilizar nas suas redes sociais. Eu gosto muito dessa ferramenta, principalmente pela simplicidade dela. De você entrar em um site, colocar no seu vídeo e já legendar sem usar software, sem usar aplicativos, sem usar nada do tipo. Você já consegue tudo que você precisa através de uma ferramenta muito simples. Um site ali que você não precisa baixar nada. E se você quiser mais ferramentas como essa, você tem que se inscrever no meu canal pra você receber tudo isso. Todos os dias, toda semana você tem conteúdo novo. E aí você entra aqui, na descrição do vídeo, tem várias playlists que você encontra várias outras ferramentas. Você encontra dicas sobre criação de conteúdo, dicas sobre marketing local, sobre criação de sites e várias outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!